A cada ano, a Novo Tempo lança novas edições da Revista Esperança. Cada revista tem um tema, mas a base de todos os nossos materiais sempre foi e sempre será a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ao estudar os ensinos contidos na Bíblia, com o auxílio de uma Revista Esperança, vidas são transformadas para a honra e glória do nosso Deus. Para receber os nossos materiais gratuitamente, basta entrar em contato com a Central de Relacionamento da Novo Tempo. Mas antes de solicitar, saiba que a Novo Tempo envia apenas um exemplar para cada aluno cadastrado que solicita os nossos materiais. Mas por quê? Por que a Novo Tempo envia apenas um exemplar de cada Revista Esperança? Para entender, eu fui conversar com o responsável pela Escola Bíblica aqui da Novo Tempo, o pastor Felipe Amorim. Veja, a Revista Esperança é enviada gratuitamente, né? E nós temos o nosso orçamento aqui com responsabilidade. Então, se a gente abre para que todas as pessoas possam pedir a quantidade que quiserem, às vezes a pessoa vai pedir duas, três para dar para um vizinho e tal. A gente vai distribuir quantas forem necessárias, mas uma por CPF, por pelo menos dois motivos. Primeiro, uma questão de economia, de responsabilidade com o dinheiro que a gente recebe dos Anjos da Esperança. E segundo, porque a gente quer conhecer as pessoas para quem a gente envia os estudos bíblicos. Então, a pessoa A pede o seu estudo bíblico e ela pode indicar para outra pessoa, e essa outra pessoa faz o seu cadastro, porque a gente gosta de conhecer as pessoas para quem nós enviamos. Assim foi com o Hudson. Para que ele pudesse receber gratuitamente um exemplar da Revista Esperança, foi necessário ele fazer um cadastro na Escola Bíblica da Novo Tempo, a maior escola bíblica que se tem notícias em todo o mundo. São mais de dois milhões de alunos para a honra e glória de Deus. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo um programa e eu vi uma capa de uma revista ali que o apresentador estava mostrando, que era de um estudo, mas acho que eu nem me atentei tanto a isso naquele momento, eu gostei mais da capa, eu achei bonita. Aí, no final de tudo, ele falou, olha, você pode adquirir esse estudo de graça, é só pedir. Eu achei interessante, falei, nossa, perfeito, né? Eu vou pedir para ver se realmente chega para ter essa experiência. E aí eu fiz o pedido, cara, não demorou tanto. E chegou ali, tinha pedido no meu local de trabalho, chegou, e maravilhado ali com a capa, comecei a ler, sabe? Curiosidade mesmo. E aí eu entendi que era um estudo, né? Apresentava vários pontos de estudo da Bíblia. Aí, cara, aquilo me deu um gatilho, assim, falei, caramba, que legal. Me chamou muita atenção os tópicos que abordava, muito, muito, muito. Eram coisas que dialogavam diretamente comigo naquele momento, sabe? Parece que foi, assim, de Deus mesmo aquela ação ali, porque os pontos que estavam ali no estudo falavam direto com as necessidades que eu tinha, ou com a falta, com a falta daquilo que eu precisava. Se a Novo Tempo não limitasse a solicitação de revistas de esperança a um exemplar por mês, possivelmente não teríamos exemplares suficientes para os pedidos que são feitos todos os dias para a escola bíblica. São cerca de mil exemplares que saem diariamente aqui da Novo Tempo. Um exemplar foi enviado para o Hudson. E um exemplar da Revista Esperança também pode ser enviado para você gratuitamente. Basta você solicitar. Torne-se hoje mesmo um aluno da Escola Bíblica da Novo Tempo. O telefone para solicitar os nossos materiais é o 0 operadora 12-2127-3121. Você também pode solicitar os nossos materiais por meio do site novotempo.com barra Escola Bíblica. A Novo Tempo só consegue produzir, imprimir e enviar tantas revistas de esperança, porque graças a Deus temos o apoio financeiro de pessoas que acreditam na missão de compartilhar a esperança em Cristo Jesus a cada vez mais pessoas. E nós só conseguimos isso porque nós temos os anjos da esperança. Porque quem pede o estudo bíblico não paga nada por ele. É a doação do anjo que chega e nós conseguimos enviar para essa pessoa de graça. Faça parte do projeto Anjos da Esperança. Com apenas R$ 10,00 você ajuda financeiramente a Novo Tempo imprimir dois exemplares da revista Esperança e enviá-los para duas famílias de qualquer lugar do nosso país. É o seu apoio financeiro que faz o trabalho missionário da Novo Tempo ser tão relevante e presente na vida de tantas pessoas que buscam, através da Bíblia, terem suas vidas transformadas. Sou anjo, sou. Novo Tempo.